Olá pessoal, sou a professora Joira e hoje nós vamos estar resolvendo um exercício sobre hidrostática. Vamos lá para o exercício? É do conhecimento dos técnicos de enfermagem que para o soro penetrar na veia de um paciente, o nível do soro deve ficar acima do nível da veia, conforme a figura, devido a pressão sanguínea sempre superior à pressão atmosférica. Considerando a aceleração da gravidade, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a densidade do soro, D igual a 1 grama por centímetros cúbicos, a pressão exercida exclusivamente pela coluna de soro na veia do paciente, P igual a 9 vezes 10³ pascal, A altura em que se encontra o nível do soro no braço do paciente para que o sangue não saia em vez do soro entrar em metros é de 0,8, 0,7, 0,6, 0,9. Devemos lembrar, então, para a resolução, que devemos utilizar sempre a mesma unidade de medida. A aceleração da gravidade está em metros por segundo ao quadrado. Então, a nossa densidade devemos transformar aqueles centímetros cúbicos em metros cúbicos. Para transformar, devemos lembrar o seguinte, que a cada 1 grama por centímetros cúbicos, temos 1.000 quilogramas por metros cúbicos. Esses 1.000 quilogramas podemos escrever como 10³, para facilitar nossos cálculos. Então, vamos lá. Devemos lembrar que a pressão é igual à densidade vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Agora, basta substituir os valores. A pressão dada pelo exercício é igual a 9 vezes 10³. A nossa densidade é 10³. A aceleração da gravidade é 10 e a altura é o que queremos. Resolvendo esse exercício, temos que 9 vezes 10³ dividido por 10³ vezes 10. Isto aqui estava multiplicando, passou para o outro lado, dividindo. Podemos, então, fazer a seguinte conta. 10³, podemos cortar com 10³. Então, teremos 9 dividido por 10. 9 dividido por 10 é igual a 0,9. Então, a nossa altura é 0,9 metros. Obrigada e até o próximo exercício. 11³. Música